Hoje, né, já tá em andamento o almoço de ideias com empresários e o secretário da fazenda aqui da nossa região. O evento é organizado pela NDTV junto com a Enflo e CDL. A Karina Corpo tá lá, vai trazer mais detalhes pra gente. Karina, tá agitado por aí? Tá sim, Polito. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pessoal chegando por aqui, daqui a pouquinho começa o evento. E é isso mesmo, é uma troca de ideias, troca de experiências, reunindo as lideranças empresariais. Mas pra gente falar um pouquinho mais do evento que está começando aqui na sede da Enflo de São José, aqui comigo o vice-presidente de administração da CDL de São José. Conta pra gente um pouquinho, então, qual é a ideia, né, ao reunir essas lideranças. É realmente isso, é discutir, é debater assuntos pra gente projetar São José e os municípios da Grande Florianópolis ainda mais. Boa tarde. Boa tarde, um grande prazer recebê-los nesse evento. Parabéns à NDTV pela iniciativa. E pra nós, o setor produtivo, é muito importante essa conexão com o governo. Ouvir o que o nosso secretário tem de novidade aí pra esse ano. São José é uma cidade com DNA de produtivo, de empregabilidade, grandes números, uma das maiores cidades do estado. E vai ser muito legal essa conversa. Pois é, São José se destaca no estado quando a gente fala em geração de emprego, em PIB. Mas isso se deve também a essa força, a essa união do empresariado local também, né, pra projetar esses números tão significativos. Sem dúvida. Estamos aqui na Enfo, nós somos em 3.500 NPJs, 3.500 empresas que se unem sempre pra buscar o crescimento, né. O que nós queremos é gerar emprego, gerar renda, e é isso que é importante, né. E esse tipo de iniciativa nos deixa muito felizes, né. Falar sobre isso, trazer aqui hoje uma série de convidados de vários setores. São José tem um DNA muito interessante, né, de indústria, serviço. Então é um mix muito interessante, comércio local também. Temos uma força muito importante no cenário estadual e nada melhor do que trazer o secretário pra debater um pouco. E pra esse ano se projeta aí, se mantendo esses números ou melhorar esses números quando a gente fala em empregabilidade, geração de renda aqui no município de São José, já que esse evento também faz parte das comemorações do aniversário do município, né. Sim, a nossa querida São José fazendo 273 anos, temos muito a comemorar. São José tem um empresariado que é muito otimista, né, nós temos certeza do crescimento, vamos trabalhar bem pra isso. E também contamos com o apoio do governo aí pra nos ajudar que tudo isso concretize. É, a nossa conversa agora há pouco com o secretário da Fazenda, ele falou disso, que é importante essa união de Estado, de municípios, né. Todo mundo conversar, ter a mesma linha de pensamento, os mesmos propósitos pra alavancar o Estado e, consequentemente, os municípios. Exatamente, nós somos os geradores de renda, de empregos, de impostos e o governo precisa estar próximo, né. Nós precisamos trabalhar em conjunto pro bem comum da sociedade, né. Quem gera emprego é o setor produtivo, né. Quem é o maior arrecador de impostos também é o setor produtivo, né. Então é importante isso, nós não podemos ter uma distância entre o governo e o setor produtivo. Vamos nos unir, vamos fazer uma gestão, um ano maravilhoso, aí tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Perfeito, obrigada. Everton Luiz Alves, vice-presidente de administração da CDL de São José. E a gente vai continuar por aqui, Polito. Vamos acompanhar aqui um pouquinho do evento, da palestra do secretário da Fazenda que começa daqui a pouquinho. E todos os detalhes a gente traz logo mais à noite no ND Notícias. Volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Karina. Bom almoço pra vocês. Que agora...